E aí Olha que eu achei Um bagulho doido Nossa Aí tem um zumbi cubuloso aqui Nossa, eu preciso de ajuda, um creeper também Ai, tá vindo mais Aquele Então vem, então vem, então vem Então vem, então Então Cai Não Você não pode morrer Morri Nossa Esqueleto me matou Aff Aff Onde é que está a escada? Aqui Onde é que está a escada? Aqui ó É Vê se tira muito dano Não errei Como assim? Ó, deixa sangrão Então Então você, então pode ficar aqui ó Opa Ei 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 E aí E aí E aí E aí Tchau. Achei. Cooper. E dá para fazer um baú. Um baú muito bom. Ah que doido. Vou fazer um monte de bagulho. E achei. Ah que eu achei. Olha aqui. Olha aqui. aqui aqui. Aff... é que bode... Eita é que bagulho que bolo isso. Nossa. Que nóia. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamosllä. Vamos lá. Amiga flecha. Ayoultos zumbi boys. Ayura? Seду caugo. Vamos lá. Dá, suleja aqui, dropa. Ai, isso que se pôde mal. Tá na frente? Eita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá pegando os itens bons, tá deixando pra mim? Só tem item lixo. Pegou tudo já? Tem item lixo. Ah, isso aí é inútil. Não, mas isso não faz nada. Diz que se tacar num lobo ele vira um amigo, mas não sei não. Eu fiz um desse, mas fiz uma coisa. Enderman! Ah, que coisa legal. Nossa, que legal. Duido. Fogante. Atrás! Deixa eu matar até. Valeu! Oi. Como é que é? O que é que é? Epa, segura, segura com o botão direito, segura com o botão direito aí, assim ó, aí ó, viu, não consigo acertar, ai, agora eu consigo, ai, ai, quebrou, então já era, eita, ó, vem cá, ó, olha, ai, vai me dar o seu leite, quebrou, então já era, O que é que eu acho? Tchau, tchau Eita, até buguei Três e meia Tá pra ir Três e meia Não, não faz não, esse hookshot é ruim Não, não faz não Não, não faz não Não faz não Não, não faz não Ops 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 Eu vou pegar um monte Eu vou pegar um monte É mais uma Pegaram um monte Vai lá dentro Vai, cai também 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 Pode ser longe Vai, cai também Vai, cai também Vai, cai também Ai, tem um Creeper Não Ele explodiu Vai tanto fugir Não, 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 não Nossa eu odeio o creeper! Nossa eu odeio o zumbi! Mas não consegue fugir Ah não! Nossa senhora! Esse mod é muito legal Nós matamos o filho Tentada! O teletransportou Mãe! Sugiu um monte de ovelha Aff! 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 Aff!utyuh! realtà ta por perto eu vou pegar Não! Ah! Agora se vai morrer Então, 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 safrada, safrada, ops, escorregou. Sobe rápido. Eita, por aí, ó. Não, tem que deixar uma pontezinha. Ah, tá bom. Vou pegar uma vaca. Ah, tá bom. 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 Tipo assim, tipo assim, tá, que eu perguntei por que você não muda isso? Quem você falou? Ah, mas eu vendo, eu não muda. Aí, aí, a hora que eu perguntei, é... É... Aí. Eu perguntei, é... Quantos anos cê tem? Aí você falou... 21 aí eu falei assim ah mas que velhão jogou Minecraft aí se fosse falou assim mas o Venon tem 3 é igual que o Venon sim eita nossa que duro tem força só dura mais é ruim olha o que eu achei combina com capacete vai fazer na casa você pegou muita lã já sei porque você tava querendo fazer asas de lã que eu vi eu não também fiz uma ainda não acho que é eu sei de mais Tchau. Ué? Como é que está fugindo? Tchau, tchau. Olha aqui. Tem uma ovelha amarela. Olha lá. Aí, despintei. E aí, despintei. E aí. Eita. Ah, sei lá. E não está online. Nossa, a casa vai ser debaixo isso aqui. Vai fazer muito barulho. Vai fazer um passe aqui perto de mim. Oh, peguei um monte de lixo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Acabou as ovelhas Acabou Acabou Tem muita ovelha ainda Acorda 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 As ovelhas estão fugindo Mata É só subir Mata 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 Um pouco Eu não consigo pegar uma aranha Uhul Pago 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 Mata 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 Você marcou aonde era a casa? Nossa, ainda bem que eu não dei respawn. A Red City está baixada, vamos fazer uma batalha? Vamos. É, só para terminar aqui que eu não quero mais jogar Red City. Vamos jogar outro mod? Vamos. O que? Eu já não o quê? Já não o quê? Joa. Joa o quê? Joa. Então vamos jogar Era do Futuro, Era do Futuro é legal. É a mesma coisa que Red City e Tequit. Não, mas eu não. O que hoje não? Nossa senhora. O quê? Como assim doente? Você não quer jogar? Pô, mas como assim? Como assim você está doente? Você está doente? Eu estou jogando Red City. Não, o que que eu vou procurar? Eu tenho um. É? Pode? Eu entendi. Aqui ele resetou. Eu perdi todas as músicas. Tchau, tchau.